A chuva deu as boas-vindas ao presidente dos Estados Unidos, que aterrou na tarde desta quarta-feira em Dublin. A chegada foi recebido por funcionários da Embaixada Norte-Americana na Irlanda, acompanhados pelas famílias. Depois, dirigiu-se ao castelo de Carlingford, a primeira paragem de uma visita de três dias. Até sexta-feira, Joe Biden vai fazer um discurso no Parlamento irlandês, vai participar num banquete de gala e vai visitar duas cidades onde tem raízes familiares. Antes de aterrar em Dublin, Biden visitou a Irlanda do Norte para comemorar em Belfast o 25º aniversário da assinatura do Acordo de Sexta-feira Santa. Na manhã desta quarta-feira, encontrou-se com o primeiro-ministro britânico, Richie Sunak, e com líderes locais. Fez elogios e ofertas de investimento e encorajou o fim do impasse que se vive no governo da região.